procedimentos em embarcações miúdas durante o cerimonial a bandeira nacional as embarcações miúdas devem se for propulsão ou ela levanta o remo ou ela ri a vela ou para máquinas e dente qual que é feito quando você vai cumprimentar um almirante oficial-general quanto ao pessoal isso vai depender do estado do mar tá galera normalmente todos se levantam e se tiverem uniformizados prestam continência bandeira exceto o patrão porque o patrão tem que estar de olho na navegação porque o patrão é responsável nesse momento pela segurança da embarcação e do pessoal nela embarcar mas e se eu tiver em veículo bom se tocar a rio e eu estiver dentro do veículo transitando por uma OM qualquer dessa marinha ou até próximo ao local onde a bandeira está arriando ou hasteando eu vou parar a viatura sair da viatura e se eu tiver uniformizada eu vou prestar continência para bandeira mas se eu tiver a paisana eu só vou ficar em posição de sentido OM de terra designada para cerimonial nas áreas onde houver concentração de OM terra no caso o comandante mais antigo presente ou seja o comap pode designar uma OM apenas a qual cabe realizar diariamente o achiamento e o arriamento na bandeira nacional concentração de navios no mar os navios no mar situados dentro do alcance visual de bandeira ou seja aquele alcance que eu posso identificar as bandeiras eles hasteio e a rio a bandeira nacional em obediência aos sinais oriundos naquele navio onde o comapém está embarcado concentração de navios no por os navios docados ou atracados e situados dentro do alcance visual de bandeira esses os navios as tenham e a rio a bandeira nacional em obediência aos sinais oriundos primeiro do navio onde se encontrar embarcado comapém se ele for mais antigo comap ou da OM designada bom nós sabemos que a bandeira nacional normalmente é acheada a partir de 8 horas da manhã e fica até o pôr do sol nacional mas os navios podem manter acheada a bandeira nacional entre esse pôr do sol e 8 horas nas seguintes situações primeira situação quando ele avistar o estandarte presidencial a outra situação é quando eu estiver a bordo ou um chefe de estado ou um chefe de governo estrangeiro ou ministro da defesa ou comandante da marinha ou governador da unidade federação a que pertence o porto em que o navio está atracado e ainda assim existem as situações em que eu vou achar meia-driça a bandeira nacional nesse horário que eu vou chamar de horário noturno bom quando é que eu vou a bandeira meia-driça eu vou a bandeira meia-driça nos casos de luto nacional no dia dos mortos ou seja o dia dos finados e nos navios abrangidos pelo ato administrativo nos dias de luto municipal e estadual isso vai acontecer essas três situações até as 23 horas e 50 minutos do último dia estabelecido para essas ondas no porto durante a entrada e saída de navio da marinha ou até de marinha de guerra estrangeiros ou se esses estiverem achando suas bandeiras quando navegando próximo a terra durante a entrada e a saída de qualquer porto durante o cruzamento no mar com outro navio ou na passagem próxima de farol ou estação semafórica mas é com guarnição tá alguém tem que ver a sua bandeira quando sobrevoado por aeronave durante poste de combate e quando fotografado ou filmado agora quando é que eu posso prescindir da exibição da bandeira nacional prescindir ou seja quando eu posso não achar essa bandeira se tratando de navio é quando esse navio estiver em mar aberto eu posso não ensar essa bandeira agora existem situações que eu não tenho como decidir isso sou obrigado a achar a bandeira são elas durante o cruzamento do mar com outro navio claro ou na passagem próxima de um farol mas aí é com guarnição quando sobrevoado por aeronave durante poste de combate e quando fotografado ou filmado e as embarcações miúdas quando é que elas têm que manter a cheada a bandeira nacional bom nas embarcações miúdas elas vão seguir o embandeiramento navio nos dias de gala o navio tá com bandeiramento em dias de gala a embarcação miúda vai achar a bandeira nacional e também se a embarcação é o miúda estiver conduzindo presidente da república chefe de estado ou de governo estrangeiro membros do congresso nacional supremo tribunal federal supremo tribunal militar ministro de estado comandante da marinha exército aeronáutica governador de unidade federativa nesse caso é de onde estiver embarcação e o almirantado se tiver conduzindo qualquer uma dessas figuras a bandeira nacional vai estar hasteada ainda tem a situação em que se essa embarcação miúda estiver em águas estrangeiras ou até limítrofes internacionais durante o dia e durante a noite vai ser assado a bandeira nacional se essa embarcação estiver dirigindo-se ao navio estrangeiro ou tiver atracada a esse navio vai assar a bandeira nacional para os casos previstos para o achiamento a meia-driça ela vai seguir os procedimentos adotados no navio mãe e é claro vai achiar a bandeira meia-driça se for determinado por autoridade competente então são essas as seis circunstâncias do içamento da bandeira nacional por embarcação miúda iluminação bom depois do pôr do sol e antes do nascer do sol a bandeira nacional se for achiada é mantida iluminada é só você pensar se tiver uma bandeira nacional e saída à noite ela tem que estar iluminada bom gente isso é o que eu tinha para apresentar para vocês sobre cerimonial a bandeira próximo vídeo guarda da bandeira fica atento e aí